Olá pessoal, nós estamos aqui. Pega a visão aqui onde nós estamos. Saímos da pista, pegamos aqui uma aventura, cara. Pensa que nós estamos indo para o assentamento, o assentamento aqui em Novo Horizonte. O pessoal está aqui na lida do corte de cana. Esse é um serviço aqui, cara. Eu respeito esses homens aí, porque não é para todo mundo não, viu? Esse cara entra aí. Pessoal, se liga aqui na descida. Vamos descendo aqui devagarzinho. Tem que ter cuidado, porque aqui é complicado, pessoal, essa descida. Mas vamos descer devagarzinho. Ok, estamos descendo aqui para o povoado Novo Horizonte, pessoal. Pega a visão, nós estamos na serra aqui, no meio da serra, no meio de um vale, né, filha? Olha aqui. Você já sabia aqui que tem esse povoado Novo Horizonte aqui, esse assentamento? Você não sabia aí? Deixa aí cara, eu não sabia. É bem escondido. Bem escondido mesmo, pessoal. É rodeado. É rodeado. É, faz uma trilha aqui pela cana. É, faz uma trilha aqui pela cana. Eu digo a você, com toda a sinceridade... Tem areal. É, eu digo a vocês, tem areal, é pra chuva aqui, acaba para cada perrengue. É um verdadeiro rali. É um verdadeiro rali que a missa-brosa tá dizendo aqui, viu? Eu passei ali, o pessoal ali, o cortador de cana, tá com sede, perguntou se eu vêsse o encarregado aqui, o ônibus... Eu tô nem vendo o ônibus aqui, pra avisar que eles estão com sede. Sim, como eu estava dizendo a vocês E não é todo mundo que vem aqui não, pessoal Só o pessoal que mora aqui Que conhece aqui a região Porque eu digo pra vocês Até eu já me perdi por aqui Pra encontrar o caminho É complicado Vamos aqui no assentamento Pega uma visão aqui na subida Delagazinho Aqui é uma subida Se dá pra pegar A tela aqui é bem ingre mesmo Pega a visão aqui De lado aqui Plantação, serra Nego velho O negócio aqui o cara perde Entendeu? A noção do tempo É isso que eu digo a vocês Vocês estão aí acompanhando o vídeo Pelo, pelo, esse canal Aí, tá assinando a sua televisão A emoção que faz, né, fia? De você viajar de moto assim, ó A liberdade que você tem De você andar em estrada de pau Não é a mesma sensação de você É... Tá de carro não É totalmente diferente E eu digo pra vocês Não tem nem como explicar a vocês Esse... Essa sensação de você É... É... De dizer assim Como é gostoso Então, muitas vezes Você tem até vontade De andar e viajar Mas falta assim É... Coragem Ou muita gente não tem tempo É... Mas aí vocês podem assistir aí No... No canal aí Ramos Moto Diário aí É... Essa sensação gostosa aí, viu? Aqui já estamos Num assentamento aqui, ó Pega a vida nas casas Do assentamento aqui Tudo bonitinho Aqui é um assentamento Novo Horizonte É... Já começa aqui Ó... É... Água aqui Tá pegando a visão aqui Casinha do lado Casinha de outro Mas o pessoal vive aqui Meio isolado, cara Não tem É... Vou parar aqui Vai, que tu vai sair no canal Vai Ai... Que coisa linda Viu? Tchau, viu? Um beijão no coração de vocês Ó... E até a próxima visita Já arrumou um amigo, viu? E uma amiga Minha esposa, Fernanda A baladeira Passa o teu Um, dois, três caras Na coprinha A dela, né? Você já viu Por esse outro? Não, você já viu Por esse outro Mas só é pegar dele Como você falou, né? Chegou lá É... Tá certo É... Tchau Obrigado O pessoal faz trilha aqui, Nando Aí vem o ciclista Aí passa assim nesse pro voado E já traz brinquedo pra eles Eu vou fazer, como eu disse, né? Eu sempre ando com uma bolsa E confeito, bala, beló Sempre eu faço isso, né? Mas nem o que eu comprei Pra as crianças Que vocês... Pessoal, vamos voltar pra outro O outro assentamento Que é um assentamento só Peguei informação ali Com mais uma seguidora no canal Vai, vamos ver lá Quando... E aí, que coisa linda Aquela princesinha, cara Esperto, inteligente Vamos nessa aqui Saímos do outro assentamento Vamos pra outro Pra entregar o contrato Da cliente ainda Olha Onde eu estou? Pega a visão aqui Você já vira aqui Casinha do Itaí E põe uma aqui, ó É, cara Casinha antiga, fi Ó De barro batido aí, ó De pau a pique Aqui Eu achava que aqui É uma cliente da gente Daqui da empresa também É Eu não vou passar aí Pra não perder tempo Já entreguei O contrato dela já É Porque as datas não batem Com todos aqui É Um mês é dois Outro mês é um Mas estamos aqui Pega a visão aqui, ó Pessoal Que visão gostosa aqui Olha o riachinho aqui, ó Tá vendo que é água nascente, fi Ó Esgoto, Nanda Aqui é uma ponte, Nanda Ela passa por aqui Aqui Uma vez eu passei por aqui Eu tenho que passar no riacho A água Entendeu? É que é tudo, ó É nascente Ela nasce lá em cima Naquelas serras Escorre por aqui, ó Toma A desencanação aqui O pessoal puxa Entendeu? Tem nascente aqui É, né Esgoto não Qual é o esgoto Que vai passar por aqui E não tem Não tem casa por perto Aí, aí Uma vez deu uma chuva Aí Levou Foi tudo aí É, ó Vem que ela Despassava pelo riachinho Aí o pessoal Aproveitar essa nascente Faz rigação Pra fazer, ó Olha ali, ó Mais rigação ali, ó Tá ligado aqui, pessoal? Imagina que época de chuva, viu? Imagina aqui Você andando aqui No inverno Deve ser gostoso, viu? Pra quem gosta de aventura Aqui é uma trilha ótima É não, filha? Pra quem gosta E eu gosto, viu, pessoal? Eu gosto Eu, pra ser sincero aqui, ó Isso eu tô aqui Eu gosto de vir Dessas paisagens Gosto de De tá aqui, ó Isso aqui, ó Tá vendo esse barro aqui, ó Esse barro aqui Deve ser É um maçapê Deve ser aqui Um sabão Vou pegar outra Subida aqui Aí, pessoal Tá gostando Do conteúdo Aí, então Deixa o joinha aí E se inscreva aí No canal Também aí Ativando o sininho, né, filha? Pra receber mais vídeos Como esse aí, viu? E deixa aí O seu comentário aí Porque se você Dizendo o seu comentário Eu mando um alô aí Um abraço aí Olha, vamos mandar Um abraço pro pessoal Pra aproveitar aqui Primeiramente Que eu vou mandar Um abraço aí Entendeu? Um salve aí Pra A irmã Rosana E o José Não é não, Fernanda? Mora ali No Botafogo Irmã Rosana Irmão José Um abraço aí Diz aí, Fernanda Dá, Fernanda Um abraço A irmã Rosana É Pessoal Gente maravilhosa É um casal maravilhoso Que nós conhecemos De muito tempo É E ela tem um canal Qual é o canal dela, Fia? É Rosco Costura É Rosco O canal da Rosana É Diz aí Rosco Costura Rosco Costura, né? Sim Rosco Costura Da Rosana Então siga ela aí No canal, pessoal Ela ensina aí Cada Para cada Costura Cada É Algo interessante Aí Procura aí Eu vou deixar A descrição Né, Fia Do canal dela Direitinho aí No canal Vocês vão ver aí E o José Também tem um canal Que ensina aí Também O esposo dela Que é borracheiro Como é que tira um pneu Como é que faz Tirar um pneu Tirar um pneu Ali Cama de ar Tudo certinho Mas parece que é aqui É Aqui é a casa da Nana É aqui Ou não É A ela Tudo bem Eita Eita Vamos descer aqui Pessoal Pega a visão Da Assembleia de Deus Aqui Rapaz Que igreja Top de linha É linda Cara E a E a católica Tá ali Botando uma pele nova Fia Vai ficar linda Também Viu A Assembleia de Deus Aqui ficou linda E a outra Também a católica Entendeu Botando uma pele nova Aqui Pessoal Saímos lá Do acertamento Chegamos aqui Em outro povoado Vai ficar top de linha Também Olha A torre E vamos pegar A BR-101 Não A L-110 Aqui A BR-101 Não A L-110 Para Cururipe Não Vamos para Pindorama Olha aqui Voltamos de novo Essa é a 110 A L-110 Aqui Voltamos de novo Viu o que a Rudei Nós fizemos Foi Nós entramos lá Na Estrada de Barra Cortamos Saímos É Foi Cruzamos todinho Viu que a aventura gostosa É Tá vendo Pessoal Pegou aí Onde nós estamos aqui Na L-110 Agora Você viu que nós passamos Neste tanto Por aqui Fizemos a Mordê Saímos aqui de novo Segue Viagem Segue Viagem Viagem Comigo Pegaram a visão ali Da duas igrejas Assembleia de Deus Com os irmãos Aqui É Pindorama Não sei o nome Daquele povoado ali Mas eu tenho lembrança Mas não vem agora na mente Mas top de linha E a igreja católica E a igreja católica também Passando por uma reforma Botando uma pele nova ali Vai ficar top de linha E quando ficar top de linha Lindona Eu estou filmando lá Para vocês Verem aí Olha ela de novo Quem viu Vê de novo A usina aqui Deixa o joinha É Cara Vamos nessa Vê de novo Vê de novo Vê de novo Vê de novo